Entrevista coletiva com o lateral-direito Nino Paraíba. Nino, a primeira pergunta de Douglas Santana, do ECBahia. Nino, você é um dos atletas mais experientes do Bahia, tem 35 anos e um ritmo intenso de jogos. Tem muita linha para queimar e pensando na renovação de contrato com o Bahia para 2022? Sei que, aos 35 anos, trabalho muito forte para chegar dentro de campo, conseguir, junto com meus companheiros, fazer um belíssimo trabalho. E é isso que eu venho a cada dia, trabalhando forte, para quando chegar dentro de campo, dar o meu melhor. E pensa sobre a renovação com o Bahia. A renovação com o Bahia é com meus empresários, eles que resolvem isso aí. E eu só trabalho dentro de campo. A pergunta é de Jorge Lucas, do Portal Esporte News. Nino, com a chegada de Guto, o time conseguiu passar dois jogos sem sofrer gols. Mas, mesmo assim, você, Bahia, continua apoiando bastante. Essa variação tática ajudou o time a conseguir um equilíbrio? Sim, é muito importante não tomar gol. A gente sabe que, tanto eu como o Bahia, o Luiz Otávio, o Conte, a gente vem fazendo um excelente trabalho nesses dois últimos jogos. E vamos trabalhando para manter isso aí. João Luiz, do canal do João, Marcelo Muniz, eles perguntam, Nino, você hoje é capitão da equipe, apesar de algumas horas se mostrar introvertido. Como você se sente a ocupar esse cargo? Você gosta de ter a abraçadeira? É bom, né? É bom ter a abraçadeira ali. Já passou pelo Fonseca, pelo Rodriguinho, Gilberto. E agora está ali comigo ali. É muito gratificante. Jair Subarano, da Rádio Acesso, ele pergunta, Nino, o jogo de amanhã é muito importante, tanto pela questão da pontuação, como pela confiança e crescimento da equipe. Como se manter concentrado para atingir esses objetivos? A gente tem que estar concentrado o tempo todo, né? Para nós é como se fosse uma final, um jogo de amanhã, que é jogo de seis pontos, com um fronte direto. Esperar a gente fazer uma belíssima partida e sair com os três pontos. O João Leiro, do Infobahia, Nino, após alguns jogos sendo criticado, você voltou a jogar bem, principalmente contra o Palmeiras. Essa melhora tem o dedo de Guto ou tem a questão da influência da torcida também? Ah, tem a influência do treinador e da torcida também, né? Porque a gente voltar ali com o torcedor, é totalmente diferente jogar sem torcedor. Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade News de Feira, ele pergunta, Nino, América, o adversário de amanhã está sem treinador. Você acha que isso facilita para o Bahia? Eu acho que não, que vem sendo treinado, uma equipe bem treinada, e não faz muita diferença. Alexandre Andrade, Lucas César e Vinícius Serqueira, eles perguntam algo parecido. O Bahia tem a segunda pior defesa do campeonato, mas com o Guto foram dois jogos sem sofrer gols. Houve alguma mudança tática ou psicológica para essa evolução? O que fazer para aumentar esse número sem levar gols? É, a gente manter a concentração, né? O Guto chegou aí, conversou bastante com a gente, e a gente entrando concentrado, que nem a gente entrou nesses últimos dois jogos, eu creio que daqui para frente a gente vai tomar poucos gols. A última pergunta de Renan Pinheiro da TV Bahia, hoje é o dia do professor, e no futebol o técnico exerce esse papel. Como você enxerga a importância desse profissional no futebol? A importância é muito boa, né? Para nós jogadores e para eles, né? Como professor, está ali sempre nos ajudando, nos incentivando ali dentro de campo, para isso é muito importante.